O Pedro não tem uma ex-mulher, não tem uma ex-noiva... Que, aliás, agora é a sua esposa, não é? Para de ficar procurando desculpas pro teu medo. Medo? Do que você pensa que eu tenho medo? Medo, 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 sim. De se comprometer de verdade com alguém que te ame pra valer. Você pode falar à vontade que você me ama. Você tá no seu direito. Agora eu acreditar nisso é outra coisa, né? Porque tem medo. Uma mulher de 31 anos que nunca se comprometeu, que nunca se casou, você não acha meio estranho? Deixa de ser ridículo, machista. O que foi que aconteceu de verdade pras coisas não darem certo entre você e o Júlio? Medo. Covardia sua, eu aposto. Ah, não é isso não, molecada. Tô com medo de perder de novo coisa nenhuma, não. O que acontece é que eu tô com muito trabalho aqui no Bar Império, além disso também ajuda da doutora Clara. Não tenho tempo pra esse negócio de rodeio. Não tenho tempo. É isso. Mas, Nélio, vai acabar o prazo que o dono do Costelinha deu pra gente? Puxa, Nélio, vai deixar o Costelinha virar churrasco, vai? Não, não, isso não, pelo amor de Deus. A gente vai arranjar outro jeito de ganhar dinheiro pra comprar o Costelinha. Só isso. Agora eu não quero mais saber o negócio de falar de rodeio, tá bom assim? Tá bom? Tá bom. Tchauzinho pra você. Vai, vai, vai. Vamos lá que agora eu tenho que trabalhar. Tchau, tchau. Você tá mal, né? Porque tá desapontando as crianças, né? Ah, é chato, né? Você tava contando comigo. Tá louco pra participar do rodeio, né? Tô. Não vou mentir não que eu tô morrendo de vontade. Mas quando a gente vive a dois, não basta a vontade de um só, né? Quando um nunca é, dois não brigo. Já dizia minha tia Gervásia e irmã da minha mãe que faleceu, né? Deus a tenha, coitado. Aqui, Amélia, deixa eu falar uma coisa pra você. Se a Amélia não tivesse metido nessa história do rodeio, eu não ia me incomodar, não. Nadinha. Mas é que eu tenho certeza que ela trouxe essa companhia à cela de prata só pra perturbar a gente, sabe? Com inveja de nós dois. Aí ela pode ter o que for. Pode ter inveja, pode ter olho gordo, olho grande, pode ter urucubaco. Não importa. Porque eu não vou fazer uma coisa pra desagradar você só porque ela vai ficar feliz. Isso eu não vou, não. Eu só fiquei frio chateado porque a criançada agora tá achando que eu sou um covarde. Só isso. Não, eu não sou covarde. Você não sabe do que tá falando, Edu. Claro que eu sei. Claro que eu sei. Você mesma me contou que tinha medo de magoar a esposa doente dele. Se pressionasse e o cara te amasse tanto quanto você disse que ele te amava. Não dava pra chegar pra uma mulher que tava com uma doença horrível e dizer além da vida você vai perder também o marido. O que que é isso, Edu? Eu posso ser egoísta, mas eu não chego a tanto. Será que era isso mesmo, hein? Ou você tava gostando de fazer isso em número de sofredora conformada? Edu, para de me infernizar, pelo amor de Deus. Para com isso. Você fala como se eu tivesse opção. Ah, não tinha mesmo. Eu não queria ter. Não queria tentar ser feliz com um cara que te amava e depois descobrir que ele não te amava tanto assim. Que preferia a esposa. Não era esse teu medo? Não, não era esse meu medo. Não porque ele me amava como ele jamais amou a Teresa. Agora, eu não sei porque que eu tô discutindo isso com você. Vai embora, Edu. Pelo amor de Deus, vai embora. Vai cuidar da sua vida, dos seus filhos. Mas para de me encher. Era isso que você ia dizer pra ele? Eu preferia ficar no teu canto sozinho achando que não ia adiantar, que ele não ia abandonar a esposa. Edu, por que que você tá me torturando assim? Porque eu amo você. Eu só não abro mão da guarda do meu filho, do resto. Mas eu prometo pra você que assim que eu conseguir meu filho de volta... Você não percebe que era exatamente isso que o Julio me dizia? Que ele não podia ficar comigo porque a mulher tava doente, mas que depois a gente ia ficar juntos? Vocês homens, vocês pedem, 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 mas oferecem tão pouco, não é Edu? A Melinha assim, a Melinha te quer assim. Pouco e aos pedaços, mas eu não. Eu já tive um homem pela metade, não é bom, é ruim. Só que pra ter um homem por inteiro você tem que se arriscar. Você tem que querer muito, Clara. Eu não acho que eu te quero tanto assim. Ah, não. E o Pedro? Ele e você quer? Eu não sei, Edu. Não sabe, não sabe. Escuta aqui, eu tô quase te pedindo de joelhos pra você não se casar com esse cara. O que é que é o meu joelho? É o meu joelho pra você. Edu, para com isso. Levanta daí. Eu tô aqui pedindo de joelhos pra você não tentar compensar a minha ausência, que eu sei que dói. Se casando com um sujeito que você não ama. Edu, deixa de ser pretencioso. Deixa de ser egoísta. Deixa de se achar tão importante na minha vida. Vai embora, por favor. Você tá cometendo um grande erro, sabia? Erro? Você se casa com outra, você tem um filho com outra e eu tô cometendo um erro? Você tá querendo que eu te espere sabe Deus até quanto, Edu? Porque simplesmente você diz que me ama e eu tô cometendo um erro? Não jogue fora mais uma vez o amor da sua vida. Pode ser que a vida não te dê outra chance. Não seja covarde. Eu amo o Pedro! Tá satisfeito? Eu amo o Pedro! Agora vai embora, Edu. Vai embora. Some daqui. Volta pra Melinha. Vai embora. Pode sim. Ela pelo menos sabe o que quer. Ódio!